E aí pessoal, eu sou Henrique Lemones e hoje vamos ver como assistir TV aberta no seu Fire TV Stick da Amazon. E se você já tentou outras formas, preste atenção que no final do vídeo eu vou mostrar algumas soluções, tá? É bem simples, com o controle remoto na mão, a gente vai apertar no botão e vai falar a seguinte frase. Abrir TV ao vivo Stream Player. Certo, aqui está a TV ao vivo Stream Player. Bem-vindo de volta ao Stream Player. Não tem todos os canais, mas tem alguns canais como de jornal, o Jovem Pan News e alguns outros, tá? Iniciando o Jovem Pan News. Pelo assassinato. E Beatriz participado do crime do vídeo de... Antes que você já fique na dúvida, não tem canal da Globo, não tem Record, Mas tem canal da SBT retransmitido pela Rede Massa, tá? Ó, tem várias cidades aqui. Eu vou escolher uma, ó. Massa Curitiba. Curitiba, isso. Ó, aí ele vai mostrar a TV SBT. Inclusive, está passando agora o programa da Eliana, tá? São 53 canais abertos, tá? Nem todos funcionam, mas alguns aqui são interessantes e funcionam, assim, como vocês podem ver aqui. O principal aqui é o Jovem Pan News, que tem notícias 24 horas. Eu estou utilizando o Fire TV Stick 4K, tá? Mas, pelo que eu vi, funciona em quase todos os Fire TV Stick. Se você já tentou, já viu vídeo na internet, tentou de tudo e não está funcionando, isso aqui não está mostrando para você, então tenta mais uma vez, falando essa frase que eu falei. Você vai apertar e segurar o botão, e vai falar o seguinte, abrir TV ao vivo, stream player, tá? Tenta assim, tenta assim. Se não abrir, é porque vai precisar de fazer duas coisas no seu Fire TV Stick. Ó, com o controle na mão, você vai entrar aqui, ó, em configurações. Ó, vai clicar aqui e vai abrir essa parte aqui, ó, meu Fire TV. E agora você vai selecionar aqui, ó, informações. Instalar a atualização. Então você vai clicar em OK e vai clicar em instalar a atualização. Depois de atualizar, ele vai mostrar aqui, ó, a última atualização. A minha aqui foi no dia 10 de julho de 2022 e já está atualizado. Depois de atualizar a sua TV, você vai desligar ela esperar aproximadamente de 10 a 20 segundos e vai ligar novamente e tentar buscar a TV ao vivo e stream play mais uma vez. Se não funcionou, vamos ver outra solução, tá? Se já funcionou pra você, então ótimo. Deixa seu like, se inscreve no canal pra fortalecer nosso trabalho e receber vídeos como esse, de soluções de tecnologia e também do Fire TV Stick. Mas se pra você ainda não funcionou, você não consegue abrir o TV ao vivo e stream play, ó, vem comigo. Você vai clicar aqui, ó, vai arrastar até aqui embaixo, ó, fuso horário e vai clicar em fuso horário e procurar por América do Sul, horário padrão de Brasília. Aí você vai clicar aqui, ó, e vai escolher aqui, ó, horário padrão de Brasília, esse aqui, ó, ok? Agora você vai voltar e vai clicar em idioma e vai ver se está em português. Se já tiver selecionado em português, se já tiver isso aqui no português, você não precisa mexer. Se não, você seleciona português, que é o recomendado, e clica no botão do meio aqui e volta. E desliga a TV por 10 a 20 segundos e espera pra ver se ela vai funcionar quando você ligar. Lembrando, mais uma vez, você não precisa falar exatamente a palavra stream player, tá? Você pode falar mais ou menos que o dispositivo da Amazon vai localizar. Então foi isso, pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.